Você é incrivelmente forte e rápido, sua pele é pálida e muito gelada, seus olhos mudam de cor e às vezes você fala como se viesse de um outro tempo, você não come nem bebe, você não sai no sol. Quantos anos você tem? Dezessete. Há quanto tempo tem dezessete anos? Muito tempo. Eu sei o que você é. Diga. Alto e claro. Diga. Vampiro. E está com medo? Não. Então me faz a pergunta mais óbvia. O que nós comemos? Não vai me machucar. 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 Vamos lá.